O que? Não... Não... Não, não... Eu não entendo, não... Eu não entendo essa raiva toda... Estão com raiva com quem? Comigo? Porque... Eu fiz um favor... Eu fiz um favor bem grande até... Aquele garoto não era bom não... Ele tinha uma alma ruim... Eu tinha que cortar uma pela raiz... Eu tinha... Eu tinha... Eu... 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 Triste... Por quê? Está certo... Era uma parte de mim... Mas... Não... Eu não deveria estar triste não... Eu não deveria estar triste não... Porque está tudo bem... Está tudo bem... Eu consegui fazer o que eu queria... Está tudo bem... Está tudo bem... Está tudo bem... Era como um câncer... É... Era como um câncer... A gente tem que tirar o tumor... A gente era muito diferente... A gente era muito diferente... O meu dever... O meu dever é acabar com o mal Gente como ele Faz o mal nascer É Faz o mal nascer Você não acha? Hein? Você não acha? Você não acha? Você não acha? Você não acha? A CIDADE NO BRASIL